Olá, sou o professor Tatian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Continuando com a resolução de questões específicas de matemática para o concurso público na área de educação da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, concurso para professores de educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. Vamos resolver a questão número 2 de uma prova realizada pela Fundação Getúlio Vargas para o concurso de matemática da Secretaria Municipal do Estado de São Paulo, cuja banca organizadora será a Fundação Getúlio Vargas. As inscrições para o concurso da Secretaria Municipal de Educação, município de São Paulo, se estendem até o dia 17 de outubro de 2022. Então vamos para a resolução de mais esta questão Getúlio Vargas. As grandezas G, A, B e C se relacionam da seguinte forma. G é diretamente proporcional a A e a B. G é inversamente proporcional a C. Para A igual a 8, B igual a 35, C igual a 40. Tem esse G igual a 15. Então para A igual a 14, B igual a 36 e C igual a 45, o valor de G será. Então trata-se de uma regra de três composta. Vamos colocar as grandezas aqui, G, A, B e C. Os valores aqui estão dizendo que para A igual a 8, G igual a 15, B é 35, C é 40. Nós temos que A é 14, B é 36, C é 45. Queremos saber o valor de G. Como nós temos aqui que G é diretamente proporcional a A e B e inversamente a C, nós vamos fazer o seguinte. Vamos inverter esta grandeza C para que fique diretamente proporcional. Então nós temos aqui G, A, B e C, aqui nós temos 15, 8, 35. Aqui nós invertemos, então fica 45, 40. Daqui nós podemos escrever diretamente o seguinte. 45 vezes 35, vezes 8, vezes X é igual a 40, vezes 36, vezes 14, vezes 15. Nós temos aqui uma equaçãozinha. Podemos antes passar dividindo 45, vezes 35, vezes 8. Portanto, X é 40, vezes 36, vezes 14, vezes 15, dividido por 45, 35 e 8. Vamos simplificar aqui. Então o que podemos simplificar para ficar mais simples? Aqui dividimos por 15, dá 1 e aqui dá 3. Podemos simplificar mais? Vamos lá. Vamos simplificar aqui. O 8 e o 40, vai ficar 5. Então, restaram somente o 14 e o 35. Divido por 7, por 7, dá 2 e aqui dá 5. Então, quais fatores restaram? O X vai ser igual a 5, vezes 36, vezes 2, dividido por 3, vezes 5. Posso simplificar 5 com o 5. Então, temos que X é 72 dividido por 3. Ficou bem mais simples. Dividindo 72 dividido por 3, X vai dar exatamente 24. Ou seja, o valor de G, para que isto aqui seja verdadeiro, é 24. Alternativa letra A.